Você pode crer que a gente sempre tá mantendo o rap vivo Tamo invadindo a cena do filme até a história virar livro Você sabe que os menor sempre tá avançado Pode crer que aqui o freestyle que é retratado Então muito tempo sem colar no museu Mas sabe que aqui é batalha então os monstros apareceu Você não sabe o que é que fala pode crer uma pesada Se os monstros aparecem tu fica de cabeça abaixada Não mano não vou entrar no regime É fazer a história virar livro e o livro virar filme Você tá vendo né mano fazendo rap insano Bagulho lá é louco mano que que você tá pensando Porque deixa eu te falar pra tu é mal Coloquei o nome na lista tua cabeça vale só do real Aí né mano aí bagulho lá é louco e te matei Você tá vendo que comigo é só pipô Mas é porque o livro virou um filme só que passou na TV Globo A eles acharam que era um crime Você não tá sabendo pode crer que eu tô com os meus Colando no museu favela cidade de Deus Não mano olha só aquela sentada ali no sofá Não sentinela porque você tá achando que corta a cabeça Vai nascer outra mano não é panela Sentinela É que sentinela mano você pode crer que ouve Victor chamar Abre a janela feio acho que você tá muito preso Serra mela vou fumar um cigarro tipo BK sai da janela Eu vou mandar o rap pra matar esse Zé não importa Porque você falou pra abrir a janela Não abre a janela hoje eu quebrei foi logo as portas Quebrou as portas pode crer minha rima é pura Mas é porque tu não é chavão tua mente é fechadura Você não é chavão tu tá é toda aberta Não mano não é chave deixa eu te falar que chave você não é Quer entrar na minha mente Javier Aí você tá ligado né meu mano Nem de cadeira de rodas na descida ultrapassando E aí você tá ligado nas primeiras rodas somente ele Barulho irmão pra cima pra quem gostar das rimas do Haçuri Barulho irmão pra cima pra quem gostar das rimas do Pedog Faz Pedog Haçuri volta pra te tocar o beat Ae coloca a mão pra cima geral aí família na moral mesmo Vem E tem duas opções só que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vocês são duas inscrições que é o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? O bagulho tá louco Você é morto de cansado e eu já tô cansado de morto Então não vou matar de novo, cê tá ligado, né mano? Você já tá enterrado, eu tô te pisando Olha só, né mano, cê tá ligado Falou ontem do solo sagrado na final lá da GF Aê, né mano, cê tá entendendo truta De frente comigo, cadê que os monstros não aparecem? Mas não dá nada, mano, pode crer que tua mente hoje embaralha Eu tô morto de cansado, mas só paro depois do trabalho É bem pesado, pode crer, é o conceito Posso tá cansado, só paro com o serviço bem feito Então cê pode crer, meu mano, isso que difere Então é serviço bem feito, depois faço confere Tipo hoje é o confere, ontem eu já matei Não dá nada, pode crer, nessa rima eu só cheguei Ah mano, cê tá ligado que não pegou nada Você parou pra descansar e esqueceu da caminhada Aê, cê tá vendo, né mano? Você fala que vai descansar quando o trabalho tá pronto Eu não tô enxergando Mas é porque eu não esqueci da caminhada Cê não sabe que se eu tô pensando Minha mente nunca tá parada Cê pode crer, é porque cê é cuzão Eu parei pra planejar, mas a mente tá sempre em ação Não, mano, cê tá vendo que nessa cê se fode Minha mente só para porque eu rassuro e a hora torre Aê, cê tá vendo, né mano, também Mandando rap, cê tá ligado, poder me alem Lembrei até do gê, nego maximeno É genuíno, o sonho é lindo Mas é impossível realizá-lo dormindo Eu não sou rabe com meus manos, só rimando Pra tu ver como se eu tô colando, tô sumindo Eu sou menino, mas de você não tenho medo Sabe qual que é o segredo? Quem tem sonho acorda cedo Tinha de manu e eu tendo com fome Você acorda cedo, pedógui É o pesadelo de quem não dorme Mistalha é peso, pode crer no sapatinho Hoje eu tô seu pesadelo acordado Fechou, papi! Terceiro, terceiro, terceiro Com vocês, terceiro round, plateia, terceiro round. Vou puxar? Não, pode. Aí, levanta a mão geral, mano, rapidão, na humildadinha, que os caras estão ligando pra caralho, demorou. Vem, vem, vem! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Sangue! Fica mais alto aí! Sangue! Pesadelo de quem não dorme, né mano? Pra mim você é tipo maconha com amônia, cê tá ligado, né meu mano? Pesadelo pra quem não dorme o caralho, porque eu já enfrentei a minha insônia. Aí, cê tá vendo, né mano? Pode parar, porque de manhã eu tenho que estar de pé. Então, eu não posso nem acordar, porque de noite pra não dormir eu tomo meu café. Cê falou até de amônia, não sabe o que tá falando. Cê superou a insônia, não, MC insano. Pesadelo de mim não te quebrando, fê. Eu tô na quebrada, mesmo sendo quebrado eu tô te amassando, fê. Cê nem sabe o que que eu tô fazendo, eu tô pesando, fê. Eu tô te amassando e só reciclando, fê. Cê não sabe, meu mano, que essa é a linha. Eu tô te amassando enquanto tu tá na latinha. Cê tá ligado, né meu mano, né latinha? Você que curte fumaça, tá ligado? Rassure não ultrapassa, cê podia ser meu ultrapassa. Mas cê não é, né mano? Porque na corrida cê não tá do meu lado, tá atrasando. Eu não tô atrasando, eu cheguei no sapatinho. Tua lata é de lança, minha lata é cologinho. Cê não tá sabendo, pode crer. A minha boca é que você não vai envolver quando o mano tá ruim. É o mano, cê tá ligado que o rap é mó louco. Cê quer ganhar de mim, então aposta na sinuca. Porque né mano, a única lata que eu uso é quando balota, bebe. Nós joga lá dentro as bitutas. Mas não dá nada, pode crer. Tu tô olhando pras paredes, é. Eu tô jogando uma sinuca de bico verde. Tu é mó meu lado, pode crer que é sem macete. Pô, cê não consegue meu mano, eu tô na rede. Jogando sinuca de bico verde, seu infeliz. Depois eu que sou o drogado, na sinuca tu passa giz. Não dá nada, pode crer que é só freestyle. Eu não falei de sinuca, eu te taco punchline. Freestyle que é mais fácil, pode crer. Agora eu já tô insano. Tu é uma bola, tu é branca, eu tô te matando. Fechou. Barulho pra batalha. Jogando terceiro audição. Palma sua batalha. Jogando terceiro audição, somente ele. Barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas do Pedog. Barulho mão pra cima pra quem gostou das rimas do Hassuri. Vocês Hassuri, Hassuri, próxima fase. E aí